DJ Breno DJ Breno DJ Breno Vem mulher, vem mulher, vem mulher, pode sentar que o Zeta é em pé, pode sentar que o Zeta é em pé Vai mulher, vem mulher, vai mulher, vem mulher, pode chamar o DJ Breno DJ Breno, general, claro que é porra Putaria aquelas que a putaria ela está querendo Vem mulher, vem mulher, vem mulher, pode chamar o DJ Breno Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar que o Zeta é em pé, pode sentar que o Zeta é em pé Se tu for educada a tempo, tu for tua amiguinha Vem mulher, 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 pode sentar que o Zeta é em pé Pode sentar que o Zeta é em pé, vai mulher, vem mulher, vai mulher, vem mulher, pode chamar o DJ Breno É o Rick TDA aí porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nelas E aí Ok Quiet Hoje Um Hoje Whis 三 Sense Tid E aí E aí